Quando eu ficar bem louco ninguem vai me parar Quando eu ficar bem doido ninguem vai me parar Direcce beat DJ, direcce beat Moe Direcce beat DJ, DJ, DJ Elipi Music, bro Faz o talidon Tali DON Essa é a minha vida dessa boa Gente de cito que já tá no lume Para a minha vida também tem que me alune Uh, che, tem que chamar Che, tá tirado pra meter Che, vou meter pra tirar Tá tirado pra meter Che, vou meter pra tirar Tá tirado pra tirar Vou meter pra tirar Che, state que a lemã Che, chate que a lemã Talidon, 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 talidon Vô me trempa a tira Vô me trempa a tira Vô me trempa a tira B.B. News Vamos, 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 vamos Liando volcán Afroculturo